e boa noite pessoal aqui do canal doce realidade estou de volta aqui me chamam na tanto risa estou aqui para preparar mais uma receita para vocês dessa vez eu vou estar ensinando uma receita de bolo de chocolate com gotas de chocolate com a base de massa amanteigada um bolo que é ideal para ser preparado no seu café da manhã chá da tarde coffee break e todos os eventos que você quiser levar esse bolo é um bolo magnífico é um bolo que leva muitos ingredientes mas vale muito a pena você fazer você vai precisar de 6 ovos tá gente então são 6 ovos são 6 claras e 6 gemas e vai precisar de 240 gramas de farinha de trigo 200 gramas de açúcar 250 gramas de manteiga sem sal com 80% de lipídios margarina sem sal 80% de lipídios meia xícara de leite uma xícara de chocolate em pó 50% cacau 150 gramas de gotas de chocolate e uma colher de sopa de fermento em pó bom essa massa de bolo é um bolo amanteigado então primeiro começar batendo as claras mas antes disso vou estar mostrando para vocês esse é o bolo de chocolate ó que fica com os pedacinhos de chocolate e as gotas de chocolate no final da receita vou mostrar para vocês um pedaço desse bolo como ele fica magnífico primeiramente eu vou pegar a batedeira ele é feito de batedeira no início ao fim eu vou estar mostrando para vocês eu vou bater as claras de neve a gente bate as claras de neve até pico duro viu gente não vai bater as claras de neve molenga não pico duro tá ó essa batedeira gente é excelente eu utilizei ela no eu fiz um vídeo falando dela ó acabei de começar a bater não é editado olha como ela monta super rápido as claras ela é uma batedeira veloz muito bom e não pode trabalhar também tá ela tem um batedeira da auto ajuda muito mas vai se quer saber as discussões tem vídeo aqui no canal então aqui vocês batem a clara e neve até ficar pico duro e eu gosto de mostrar para vocês de perto então eu bato no pico duro pico duro gente é o seguinte eu viro a tigela ela não cai olha aqui ó ela não cai certo coragem por cima da cabeça né mas ela não pode cair se cair tá bom esse é o famoso pico duro só não vai cair na cabeça se cair apagar um bico muito grande para vocês porque eu não edito o vídeo né mas não cai não tá pico duro esse aqui ó bem firme fica uma nuvem zona mesmo certo e esse é o ponto da clara ideal tá que eu vou ensinar como agregar no final da massa bom agora eu vou tá aqui na tigela vou tá tá suja com a própria clara tá gente que eu dei uma batidinha batida no excesso não precisa lavar o batedor ou até manteiga com açúcar tá então agora é a parte de bater a manteiga mas o açúcar eu adiciono aqui no bolo 250 gramas de manteiga a gente fala manteiga mas é margarina é margarina tá manteiga mas pode usar manteiga também é que para ficar um custo um pouco mais barato né você pode usar margarina que não há problemas tá e eu vou tá batendo com as 200 gramas de açúcar e a gente vai bater até ficar um creme fofo e esbranquiçado lembrando gente que esse bolo é feito com bater acima normal mesmo pode fazer a mão pode vai demorar mais que atingir o ponto da massa mas aqui ó você bate essa massa tem muitas etapas mas tá pra vocês aqui no canal vale a pena todo esse corpo de trabalho fica aquele bolo molhadinho fofinho lembra bolo da puma lembrando gente que não trabalho bolo de caixinha os bolos todas as receitas do canal são de bolos 100% no zero tô vendo aqui ó eu batei na massa com vocês já tive gente que achou que eu faço bolo de caixinha eu não faço bolo de caixinha eu gosto de pão de ló genuado massa amanteigada ó ó gente vou mostrar pra vocês aqui ó ela vai esbranquiçando ó tá então eu passo por uns uns dois minutos tá eu posso vir aqui com a espátula tirar aquela manteiga que fica na lateral que às vezes na velocidade da batedeira acaba batendo né então uma espátula com duro raspa aqui na lateral tira o excesso e aí e aí eu volto bater lembraram que é um creme esbranquiçado e fofinho tá é dá uma dissolvida e e aí oi 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 o Então, eu bati 250 gramas de margarina, 80% de lipídio, sem sal, 200 gramas de açúcar refinado, peneirado, 6 gemas, tá? Primeiro eu bato a margarina, mais doce, até ficar de bruxado, logo a pó, adiciono a 6 gemas. Olha, vou mostrar para vocês de perto, esse é o ponto que fica, certo? Agora, eu vou começar a agregar os ingredientes secos. Aqui é a farinha de trigo, eu vou colocando aos poucos a farinha de trigo e eu adiciono aos poucos o leite. Aí, o segredo é, eu vou mexer sem bater nele, para não dar problemas de... Aí, eu continuo agregando a farinha, tá? E eu finalizo com o leite, tá? Então, eu agrego a farinha e o leite na massa, que eu já bati, ó, vocês estão vendo aqui. Eu venho, eu misturo, certo? O segredo é o seguinte, eu não vou ligar para não voar farinha, então eu venho e os próprios batedores eu misturo. E também, a parte da farinha eu não posso bater muito, para não gerar glúten e a massa ficar pesada, né? Porque o bolo tem que ser um bolo fofinho, com gostinho de bolo amanteigado, aqueles bolos de café da manhã clássicos. Eu venho só com o pulsado da batedeira, ó. Com uma leve batidinha, no portal. Agora é o seguinte, eu vou adicionar o fermento em pó. Então, essa parte agora, eu vou começar a agregar a mão mesmo, tá? Eu venho com o pão duro, certo? E vou agregando o fermento em pó à mão. Olha aqui. Muito simples, ó. Eu agrego à mão, tá? Ó. Ó, ela fica essa massa aqui densa, tá? Ó. Só que agora é o seguinte, esse bolo, ele não é resumido a isso. Lembra lá no início, ó, misturou o fermento, que teve as claras em neve. Agora é a hora que eu vou agregar as claras em neve na massa. Olha essas claras que bonitas. Eu venho e agrego a massa. Certo? Que é o que vai deixar o bolo fofinho, tá? Base de bolo amanteigado é assim, gente. A gente tem que deixar a massa mais densa, porque quando eu coloco as gotas de chocolate, elas vão ficar bem agregadas à massa. E fica um bolo muito bom, viu, gente? Então, ó. Eu venho e vou agregando as claras à minha massa. Ó, gente. Vou tentar mostrar pra vocês, ó. É bom dessa tigela que eu consigo mostrar de lado. Eu já peguei uma tigela bem grande mesmo, que é pra vocês verem. Eu agregando os ingredientes da massa. Ó. Continuo colocando as claras. Certo? Vou colocar tudo agora e não precisa ser muito delicado, não. Pode misturar vigorosamente, porque ele não é um bolo tão aerado. É um bolo de café da manhã, né? Ó. Certo? Então eu venho aqui e agrego as claras à massa. Ó. A clara em neve eu agrego na massa de... Que eu bati. Tá? Então eu bati primeiro a manteiga, mais o açúcar, esbranquecei. Bati com as gemas. Aí misturei farinha de trigo mais o leite. Agora eu venho e misturo as claras em neve. Aí as claras em neve elas vão se agregando, ó. E mesmo com a clara em neve, ó. Não fica uma massa mole. Uma massa densa. Porque eu posso acrescentar ingredientes nessa massa. Que não vai afundar. Eles vão ficar agregados em todos os pontos da massa. Então eu venho aqui, ó. Misturo. Direitinho, tá gente? Ó, a massa já tá pronta. Estando assim, é uma massa de bolo branco. Tá? Essa massa eu posso assar. O gordo de chocolate agora fica muito boa. Mas eu vou transformar ela em sabor de chocolate. Então eu vou adicionar uma xícara de chocolate. Se eu quiser deixar metade dessa massa branca e deixar metade dessa massa com sabor chocolate, eu uso só meia xícara. Por quê? Eu preciso fazer aquele bolo mármore. Posso também fazer a massa formigueira. Mesma base. Goiabinha. Mesma base. Muffins com gotas de chocolate. Mesma base. Só que hoje eu quero um bolo de chocolate. amanteigado, eu vou adicionar o chocolate em pó. Vai ser misturado à mão mesmo. Com calma, eu vou misturando, ó. À mão. Até ficar uma massa de chocolate bem homogênea. Lembrando que tem que ser bem agregado, tá? Ó. Pra não ficar uma massa mal misturada. Então eu venho aqui e vou misturando a massa de chocolate, ó. Certo? Misturo bem, ó. Lembrando que eu não preciso me preocupar. Ela não vai perder a aeração, ó. Não perde com facilidade. É uma massa bem... Só não posso bater com a batedeira. A etapa da clara de chocolate, tá? Senão eu vou desestabilizar minha massa. Tá? Perder a estrutura. Então a massa tem que ser... Lembrando, ó. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Fica um bolo fofinho, ó. Olha. Porém, firme. Tá? Então eu venho aqui e vou misturando, ó. Fica escuro, viu, gente? Ela se olha assim. Claro. Mas você viu como fica escuro? Fica um bolo escuro, tá? Não se preocupem. Lembrando, chocolate em pó 50% cacau. Não utilizar chocolatado. Chocolate em pó 50% cacau. Tá? Agora eu vou agregar... Aqui. Ó. Pronto. A massa já está prontíssima. Ó. Agora eu vou mostrar pra vocês de perto a massa, certo? Né? Bem misturadinha. Certo? O último ingrediente a ser acrescentado são 150 gramas de gotas de chocolate. Eu coloco aqui na massa. Eu misturo, ó. Eu agrego as gotas de chocolate em toda a minha massa. Lembrando que é somente 150 gramas, tá? Não vamos colocar um mundo de gotas de chocolate que você não pode desandar o teu bolo. E se o bolo desandar, não fica legal, né? Então vamos fazer um bolo com as medidas corretas, né? E ó. Essa é a massa de bolo amanteigado de chocolate. Agora eu vou estar colocando nas minhas formas. E vou levar pra assar no forno. Então aqui eu tenho duas formas de bolo untadas. Só untem com manteiga. Não precisa enfalhar, tá bom? E ó. Esse bolo, ele é um bolo que solta facinho. Deixa esfriar em cima da grade do fogão. Por torno de uma horinha já tá bom pra desenformar. Ele desce lisinho da forma. Um bolo excelente, porque como tem uma composição de gordura na massa, ele não vai ficar aquele bolo... Como que se fala? Aquele bolo... Que fica pedaço de bolo na forma não. Pode ser despreocupado. Não precisa colocar papel manteiga também. Certo? Então eu vou estar colocando a massa aqui. Lembrando que ela é uma massa bem densa, tá? Você pode colocar ela assim de colherada mesmo. Ela não desce igual os bolos de cenoura, fubá e afins. Ó, eu vou dividir na massa nas formas. Ele rende dois bolos de 16 de diâmetro, tá? Ou um de 24. Certo? Então ele rende bem. É um bolo bem gostoso. Ó, deixa eu colocar nas formas. Certo? É, eu quero que vocês deixem nos comentários qual tipo de bolo que vocês querem que eu faça aqui no canal. Mais sabores de geladinhos também, tá? Estou devendo para vocês aqui também no canal, né? Geladinhos do Gourmet fez muito sucesso. Geladinho de Quick, gente, lá o vídeo bombou. Deu mais de 450 visualizações. Fiquei muito feliz que o geladinho de Quick deu certo. Certo, gente? Então o vídeo não foi editado, né? Aí aqui... Eu vou limpar, porque sempre a gente tem que ser organizado, né? Com aquilo que a gente está fazendo. Eu dou uma aceitadinha no bolo. E ó, as duas massas, elas ficam assim. Eu vou levá-las para serem assadas no forno. Já volto. Voltei aqui de novo. Eu já tenho o bolo assado para mostrar para vocês, tá? Como fica. Que fica, gente, um bolo sensacional, viu? Eu vou mostrar para vocês como que é o corte desse bolo, né? O que ele fica. Fica um bolo muito bonito. Um bolo sensacional, viu? Façam que vocês não vão... Opa, desculpa que a câmera balançou um pouquinho. Me perdoem. Façam que vocês não vão se arrepender. Bom, eu vou estar cortando um pedaço do bolo aqui para vocês, né? Certo? E eu tenho um aqui pronto também, aqui atrás. Que são dois bolos. Bom, o bolo fica com uma massa bem fofinha. Carp. Bem... É como se fala, molhadinha, né? Ó. E ó, todas as gotinhas de chocolate, ó, gente. Essa aqui é uma tentação. Uma tentação. É... Eu me assustei um pouco. Porque está chovendo essa noite, né? Desculpa de novo a câmera. Então, está caindo aqueles raios, você leva um susto. Porque aqui atrás da cozinha é a janela. Aí dá aqueles clarões, né? Você acaba se assustando um pouquinho. Vou ali buscar um garfo de sobremesa e já volto. Meu, o garfo de sobremesa fica do outro lado da cozinha, né? Aí eu fui buscar. Gente, esse é um bolo para vocês, ó. Olha, a melhor massa de bolo que eu já fiz. De chocolate, viu? Ó. Ele fica bem molhadinho. Hum... Muito bom. Fácil. Excepcional. Recapitulando a receita para vocês, né? São 240 gramas de frango de trigo e 200 gramas de açúcar. 250 gramas de margarina sem sal com 80% de lipídios. E são seis ovos. Seis claras e gemas separadas. Uma colher de sopa de fermento em pó. Outro hype novo. É, gente, está relampiando agora. Leveu um susto, desculpa. E uma xícara de chocolate em pó, 50% do cacau. E 150 gramas de gotas de chocolate. Se vai bater as claras em neve, vai reservar. E você vai bater a manteiga, mais o açúcar, até ficar esbranqueçado. Adiciona as gemas. Bater deve ficar um creme claro e fofo. Adiciona a farinha de trigo. Dá uma misturada só no pulso da batedeira. E adiciona também o leite. Os dois intercalados. Não esqueçam. Por último, adiciona o fermento. E mistura a clara em neve com a espátula delicadamente. Após misturar a clara em neve, misture o chocolate e acrescente as gotas de chocolate. E está pronta a massa de bolo de chocolate para vocês. Então, bolo de chocolate com gotas de chocolate, feito aqui no canal Doce Realidade pelo Natan. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E se inscrevam aqui no canal Doce Realidade. Com uns 400 inscritos, hein? E Deus abençoe grandemente vocês. Até mais! Obrigado.